Você que é X9. Olha, ela faz, ela ajusta até minha camiseta aqui, tá parecendo minha mãe já. Quer pentear meu cabelo também? Oi, eu sou o Botão, e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E depois aí de dois vídeos mostrando o Excel um pouco mais básico, a gente volta à programação normal. Então, qual que é a ideia do vídeo de hoje, né? Fazer com que você pare de esquecer de pagar as contas, certo, Juliano? Então, nós vamos fazer o quê? Utilizar a fórmula hoje com uma ferramenta muito legal, que é a formatação condicional. Toca a vinheta e vamos pra cima. Chupa, Neymar. Olha só que braço branco, rapaz. Parece uma polenta. Então, para começar o exercício de hoje, vamos colocar aqui na célula 1 a data, que vai ser a data de vencimento da nossa conta, né? A descrição, que você vai colocar aí do que é essa conta e o valor. Então, vamos supor que eu tenho três contas. Uma que aqui vence no dia 4 do 2 de 2018, certo? Vai ser a conta de água, olha lá que maravilha, com o valor de R$70,00. Por exemplo, uma que vence no dia 5 do 2 de 2018, que vai ser a luz. Você gastou duzentão de luz. E a de aluguel, que vence no dia 10 do 2 de 2018. Então, como você é patroa, você gasta aí cerca de R$3.000 no aluguel. Beleza? Então, aí a gente tem um controle de orçamento. Você pode fazer dentro da sua realidade, colocando a data do ano inteiro. Tem uma fórmula no Excel, que ela se chama assim, ó, igual hoje, né? Como você pode ver na descrição, retorna a data de hoje, formatado como uma data. Então, se você colocar hoje, né? Abre e fecha o parênteses e dá o Enter, ele vai retornar aí o dia 5 do 2 de 2018, que é quando nós estamos fazendo esta gravação. Se você abrir esta mesma planilha amanhã, ele vai estar o quê? 6 do 2 de 2018. Assim como a data hoje, tem aquela assim, ó, agora. Olha que maravilha, né? Que vai mostrar aí exatamente o agora, 5 do 2 de 2018, o horário que a gente está fazendo esta gravação. Mas beleza, botão. O que eu faço com esta merda? Vou apagar isso aqui, que foi meramente para exemplo. Só deixa eu deixar um pouco a planilha um pouquinho mais bonitinha. Eu vou centralizar as informações aqui, ó. Colocar como um número bonitinho, pá. Eu vou selecionar o intervalo onde eu quero aplicar a minha formatação condicional. Formatação condicional, ele vai trabalhar com a forma da sua célula, com o conteúdo da sua célula, dependendo de uma regra que você colocar. Eu tenho uma série de formatações condicionais, que eu vou trabalhar inclusive até em vídeos futuros. Nova regra, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Nós vamos colocar aqui igual. Se a célula A1, que representa aí a minha primeira data, e agora presta atenção para não dar pau, porque você está vendo que a hora que você seleciona a célula A2, ele fixa e coloca o quê? O cifrão antes do A antes do 2? Você tem que tirar esse cifrão daí, porque senão ele não vai colocar a formatação condicional na célula A3, A4, e assim por diante da sua célula, da sua base de dados. Jesus! Então o que você tem que fazer? Ou você tira no braço o cifrão, ou você vem aqui, ó, dá um F4, o segundo F4, o terceiro F4, ele vai remover o cifrão. Então se o conteúdo da célula A2, ele for igual à fórmula hoje, eu vou pintar a célula de verdinho. Então você vem aqui em formatar, vamos aqui no preenchimento, e vai colocar que a célula é em verde. E pode dar um ok. A hora que eu der um ok, qual célula vai ficar em verde? Você concorda comigo que é a luz? Então olha lá que maravilha, ele está indicando que a conta de luz é você tem que pagar hoje. Se eventualmente aqui tivesse, né, como 6 do 2 de 2018, olha lá que maravilha. Então se você abrir essa planilha amanhã, depois de salvar, amanhã essa célula vai estar pintada de verde. Só deixa eu dar um voltar aqui. Então beleza, agora nós vamos colocar a formatação condicional da conta vencida. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todo o meu intervalo que eu quero aplicar a formatação condicional, e vou vir aqui em formatação condicional, e vou gerenciar regras. Se você quiser começar o passo a passo de novo, igual eu fiz anteriormente, basta você clicar aqui em nova regra. Mas eu quero verificar se esse intervalo já tem uma determinada formatação. Então eu clico aqui em gerenciar regras, e agora eu vou criar o quê? A segunda regra, que é a questão da conta vencida. Então eu vou clicar aqui em usar fórmula para determinar quais células devem ser formatadas, e vou colocar a fórmula para fazer essa validação, para que eu aplique a formatação condicional. Igual, se a célula A2, 1F4, 2F4, 3F4, ela for menor do que hoje, então eu vou vir aqui em formatar, e vou pintar ela de vermelho. Então eu vou dar um ok, e eu vou dar um ok novamente. Diferente do que eu fiz na passada, que eu só cliquei em ok, eu vou aplicar para ver se a regra está funcionando. Olha lá que bosta, né? Da puta. Vou clicar aqui nela e vou editar a regra. Por que ele está considerando que todo esse intervalo vai ficar vermelho? Ele está considerando a C2 também, como eu não fixei nessa validação. E na conversão aqui de número para data, ele está considerando que o 70, 200, o 3.000 é menor que a data 4 do 8. Eu tenho que falar que só a coluna A2 é onde eu tenho indicadas as posições de data, elas devem ser utilizadas na validação. Lembra que eu tirei a fixação? Eu dou um F4. E aí, botão, você não mandou tirar? Really, nigga? Mandei. Mas para não ficar só na célula A2, para ficar na coluna A2. Então como é que eu faço isso? Eu dou um segundo F4. Ele está fixando, nesse caso, só a linha. E eu dou um terceiro F4. Ele está fixando só a coluna. Eu venho aqui agora e dou um OK novamente e dou um Aplicar. Olha lá que maravilha. Então ele pintou apenas aí a conta que está em atraso. Eu vou dar um OK. Se eu venho aqui e colocar 5 do 2 de 2018, olha lá que maravilha. Então deixa eu voltar aqui só para ficar numa informação original. Mas e no caso se eu realizei o pagamento? Vamos supor que eu tenho um último campo aqui, que é o status da conta. E vamos supor que apesar da minha conta, no dia 4 do 2, ela ter vencido, hoje eu paguei, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou novamente selecionar aqui o meu intervalo onde eu estou trabalhando com a formatação condicional. Vou vir em formatação condicional e venho em gerenciar regras. E eu vou criar uma terceira regra. Vou clicar em nova regra e vou vir aqui, usar fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Então, igual na célula D2, como eu quero utilizar apenas a coluna D como referência, linha, coluna. Se o conteúdo da célula D2, ou depois da D3, da D4 e assim por diante, for igual a pago, sempre quando eu vou escrever eu tenho que colocar entre aspas, essa linha inteira eu vou pintar ela de, vamos supor aqui, de azul. E vou dar um OK. E vou dar um OK novamente. Então olha lá que maravilha. E eu vou colocar aqui, aplicar para ver o que acontece. Olha lá que legal. Ela pinta a célula de azul. Mas botão, como é que o Excel sabe que é para pintar de azul e não para pintar de vermelho? Simplesmente pela sequência que você coloca aqui. Se você jogar a regra do azul depois da regra do vermelho e clicar no aplicar, notem que a sua planilha não está funcionando legal. Então deixa eu voltar aqui o azulzinho para cima e vou clicar no aplicar novamente. Dar um OK e vamos correr para o abraço. Então está aí a minha planilha. Se eu chegar aqui e colocar pago, ela vai validando e com isso você consegue ter um gerenciamento melhor das suas contas. Então beleza? Espero que vocês tenham gostado. Para quem ainda não ativou as notificações para receber os vídeos novos, basta você clicar aí no sininho. Até a semana que vem. Um beijo nas meninas, um chute nos meninos. Tchau, Lívia, a gatinha do PCF. tchau, Lívia. Tchau, Lívia. Tchau, Lívia. Tchau, Lívia.